Fala galerinha, beleza? Ravas na área e hoje aqui de novo com o EnoTrix Simulator 2 para mais uma viagem do nosso mapa Brasil Total. Já vamos dar uma olhada aqui na viagem que a gente pegou, né? Olha só que maravilha, uma viagem bem longa, né? Parece que tá longe o caminho, né? Mas na verdade são pouco menos aí de 300km que a gente tem para percorrer, galera. Estamos aqui com um DAF maravilhoso, DAF bonito, cor de vinho, né? Olha que da hora, vamos levar dois tratores, na minha visão, ou como o próprio jogo diz, duas escavadeiras, beleza? Vamos sair aqui de Santos, Litoral Paulista e vamos em direção a Cruzeiro Vida Gerais, beleza? 112 mil é o valor do frete que a gente vai estar recebendo, pouco mais de 16 toneladas. É pesado o negócio, hein, molecada? Vamos então continuar a entrega, vamos dar uma olhada aqui no caminhão. Olha só que bonito. Mano, sempre parece que tá com uma neblinazinha, né? Parece que tá com uma nebrina. Aí os dois tratorzão, ó, olha que da hora. Esse primeiro aqui é mais parrudão, hein? O outro já é mais levinho. Parece até que é carga grande, tá vendo? DAFzinho no toco, não é trucado, mas beleza. Nós lá dentro, show de bola. Ô, então, moleque do caminhão. Vamos ligar a máquina. Vamos procurar seguir nossa viagem, né? Vou vir um pouquinho pra frente aqui, ó. Sai da reduzida ali, vamos pra... Gelou aqui, ia pegar no postinho, né? Vamos pra normal. Olha o tanto de madeira. E aí, galera, vamos fazer média ou não? Vamos fazer média, né, tiozão? Você é loiro, rapaz. Oi? É, nada, hein? Ei, moleque doido. Eu vou parar aqui, ó. Viu que tem uma plaquinha de páreo ali, né? O que que não é fácil? Não é parar. Vamos olhar pra um lado. Aqui não vem ninguém. Vamos olhar pro outro. Vamos ir devagarzinho, né? Peruíbe. Santos. Ficar olhando na faixa verde lá, hein? Ô, louco, tio. Vai chover mesmo, hein? Três limpadores de para-brisa. Pegue essa chuva aí, que são neblina. Hã? É, vamos simbora, né? Simbora que aqui a gente gosta assim mesmo. Pô, aqui nós vamos até passar um pouquinho da faixa verde, mas não dá nada. Nossa, mano. Legal, a luz alta aqui que vocês... Vocês viram que complicou, né? A visualização do trem. Galera, link pra download do mapa Brasil total tá aqui embaixo, ó. No descritivo do vídeo, beleza? Só dá uma olhada aí. Pra quem quiser, que é show de bola. Só baixar, colocar no seu jogo e ser feliz. Mano, ó. Vocês tão vendo que eu tô até frenhando, né? Eu vou tentar puxar aqui, hein? Nossa, a luz é violenta, hein? Vocês viram que eu saí... Pra faixa lateral? Vamos, Cooper Carga. Colabora com nós, tio. Não deixa nós passar você. Quase, hein, molecada? Na tampa. Vocês viram que eu saí pro lado só pra que não acontecesse o pior, né? Porque não vai ser um acidente, mas eu tive que aproveitar e acelerar. Ah, até às vezes que nós temos que dar umas costuradas nesses botes, hein? Tá caindo temporal, né, meu amigo? Seu Sebastião já aparece como descoberta. Será que a gente já passou por aqui? Essa cita descoberta, né, mano? Provavelmente já passamos. Vamos se metendo louco no meio da cidade mesmo, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá uma diminuída aqui pra enfrentar essas curvinhas, né, molecada? Senão o caminhãozinho não aguenta. Até parece que eu vou ter que reduzir ali, hein? Não, não vou não. E esse camarada aqui? Deixa eu ver. Ô, 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 tio. Deixou nós passar mesmo, hein? Se vir alguém na contramão... Nós tá lascado. Nossa, os carros pararam, hein? Ó, aqui nós vamos ter que o quê? Aqui nós temos que ser louco, entendeu? E vamos embora... Tentando não causar acidentes, né, galera? E aí, brother? Que é cagar no rolê, hein? Fizemos um meio fio ali. Mas não dá nada, não. O jogo sábado... Três e meia da tarde. Galera, vamos... Vamos tentar... Superar os likes dos vídeos anteriores. Tem uma galera aí que eu dei uma olhada, que tá assistindo os vídeos, mas não tá dando like, pô. Então, vamos tentar superar nossas marcas anteriores aí. Faz tempo que não tem um vídeo nosso que bate mil likes. Vamos tentar? O que vocês acham? Então, deixa o seu like aí, entendeu? Isso é muito importante pro canal. Beleza? Beleza? E o DAFzinho vai peidar nessa subida aqui. Faltando aí uns 190km, mais ou menos. Ah, já dei a sete e joguei pro lado. Vou passar isso pro nosso companheiro aqui. Vou passar aquela aguinha. Vamos lá. Vamos lá. Estamos subindo a 37 km por hora, galera. Agora a gente aumentou para 40. Vocês estão ligando o que é isso ou não? Olha só o carrinho verde que besta. Não entendi porque ele fez essa palhaçada. Vamos ver se ele dá uma rendida aqui no fim da subida. Acabou a serra, galera. Fechei o carrinho lá mesmo, hein? Vai vendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acelerar que o tempo é curto. Vamos lá. 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 Por que que não anda, cara? Anda, meu amigo! O meio-fio parece um morro, né, cara? Nossa, pega essa fila, galera! Que coisa de louco, hein? Putz, nem vi o radar. 1.800. Por excesso de velocidade. Essa manhãzinha ali andando na chuva. Tem um ponto de interrogação ali. O que será que é? É uma agência de recrutas. Quer ver? Não, moleque! Mercedes bem descoberta, hein? Caramba, era uma Mercedes que faltava, não era? Depois, no fim da viagem, a gente vai ver. Não fecha, senão. Quase, hein? Nossa, mano! Que fechada monstra, hein? O maluco jogou mesmo o caminhão. E aí, ô, filha da mãe? O maluco não quis nem saber, hein, tio? Essa viagem tá sendo muito louca. E aí, essa chuva que não passa nunca? Esse dilúvio. Nossa, passou a chuva. Foi isso mesmo, produção. Que maravilha, hein? Até que, enfim, ninguém aguentava mais a chuva. Puta, eu acho que no fim da viagem a gente vai tomar desconto, hein? Deu com a certeza, mano. Parecida descoberta. Olha que gráfico lindo. A gente já levou multa. Teve aquele batida que eu dei no cara lá, que teve 1%. A empresa lá podia reconsiderar isso aí, né? Nossa, mano! Nós estamos voando baixo, hein? Deixa eu desligar aqui nesse tipo de asfalto. Fica clarão, ó. Fica feio. Vai dar boa, ó. Os bichos ganham e freiam com tudo, né, cara? Fica até difícil de você dar uma calculada no que que você vai fazer. Quase 7 horas da noite lá no jogo, hein? E a gente tem que chegar rápido no lugar. Faltam 15, 16 quilômetros. Tá suave. Tamo em casa já. Agora a chingue tá descoberta. Olha, a vã do lado ali, mano. O cara tentou mesmo, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Chega a ficar bonito o esquema, né? Vai que decidinha, louca. Lavrinhas. Descoberta. Faltando 7 quilômetros de boas até Cruzeiro. Morra, eu tô achando que a concessionária da Mercedes a gente não tinha descoberta, hein, bonecada. Eu tô achando. Mas vamos dar uma olhada, vamos dar um bisu. Não tenho certeza, não. Caminhãozinho, velho, ali chegou a tremer na tarraqueta, hein? Caramba, não vai mais pra frente, Cruzeiro? Ou vai? Parece que acabou ali a cidade. Nossa, porque é verdade, mano. Chegou em Cruzeiro, não tem mais onde você ia ir. Chegamos na empresa. Olha lá, quer ver, ó. Vamos botar aqui pra ganhar 100 pontos de experiência. Mas vamos olhar aqui, ó. No mapa, cadê a cidade de Cruzeiro? Olha lá, ó. Cruzeiro não tem mais pra onde ir, mano. Você tem que voltar. Caramba, olha tudo que a gente já conhece de amarelo. Tem umas quebradas loucas ali pra trás. Nossa, tem um monte de coisa pra conhecer aqui ainda, tio. Cê é louco. Vou já fazer um balãozinho curtinho aqui, ó. Tá? Tentar endireitar aqui. É, não deu boa não, hein? Virei demais pra onde não era pra virar. Coloca o vaso. Vai deixar morrer o bagulho mesmo. Mas, mano, o que que tá acontecendo comigo? Aqui deu, hein? Dois, três e... Boa, moleque! Show! Puxar aqui o estacionário. Desligar o caminhão. Vamos dar uma olhada lá? Ah, ficou mó bom. Aí, ó. Vamos lá descobrir. É, bom trabalho. Nossa, louco por dano, mano. 4,8%. Caraca, tio, desquentou 21 mil, cara. Cê não tá ligado, mano. Caramba, a gente ganhou 91 mil só, galera. Pô, esse vídeo aqui, hein? Aí não, né, tio? Aí tu precou o esquema. Deixa eu salvar aqui. Quanto que a gente ficou? Ó, 730 mil, hein? Estamos em rumo a 1 milhão, tá ligado? Vamos dar uma olhada em... É concessionárias. A Mercedes. Uma só era ela mesmo que faltava descobrir, hein? Aqui, ó. Tem a Volvo. Vou... Tá aqui. Tem a DAF. Não tá aqui. Falta a DAF, então, hein? A Mercedes tá aqui. A Scania tá aqui. A Iveco tá lá. A MAN tá aqui. E a Renault tá aqui. Falta só a funcionária DAF, galera, pra gente descobrir. Mas, ó... Iveco tem uma. A MAN tem uma. Mercedes tem uma. A Renault tem uma. Scania tem uma. E a Volvo tem uma. Que a gente descobriu. Tem uma de cada, então, descoberta pela cidade. Faltou só DAF pra gente descobrir todas. E poder comprar, né? Tipo, se a gente quiser comprar um caminhão da DAF, nesse momento, obviamente que não dá. Porque eu ainda não achei nenhuma funcionária da DAF. Beleza? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Muito obrigado por quem assistiu até o final, beleza? Não esqueça. Deixa o like, que isso é muito importante. Ajuda muito aqui. Demorou? Naqueles que me disseram, então. Fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!